Ai que susto Ofélio, eu pensei que fosse o diabo ruivo Não fala isso Ofélio, isso é pecado É chamar as coisas pelo lobe delas, essa pra mim é nova Mas esperei até a Regina sair do quarto, tá de boa Que bom, mas você conseguiu o documento? Tá na mão, digo, no bom som Que ótimo, é esse mesmo Se a Regina entregar esse documento pro Raul E ele acreditar que a Marina não quer mais cuidar da Isabela A Regina vai tomar controle de tudo que o pai da Isa deixou pra ela Não, aí desafinou de vir É, lembra que a Isa disse que é isso que nunca pode acontecer Mas, e o arquivo? Arquivo? É, você deve ter todo o computador? É, assim a Regina teria que fazer tudo de novo e sobraria mais tempo pra gente Eu não, eu nem sei mexer em computador Oh, que pena O que foi? É que o arquivo só em papel não adianta nada A Regina pode imprimir o documento quantas vezes ela quiser Vixe, eu não sabia dessa Maravilha Maravilha Maravilha